Segui seus passos na areia Na praia, quero te encontrar As ondas me molham, perpa direção O frio me acaba, tô na solidão Se tô sozinho é cartigo Meu ego não deixou eu assumir que eu erguei Você tá bolada comigo Tendei só uma chance pra mostrar que eu mudei Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Segui seus passos na areia Na luz do luar Sozinho na praia Quero te encontrar As ondas me molham, perpa direção O frio me acaba, tô na solidão Se estou sozinho é cartigo Meu ego não deixou eu assumir que eu erguei Se tá bolada comigo Tendei só uma chance pra mostrar que eu mudei Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Na praia a gente fez amor Na areia a gente se jogou no sai da minha cabeça Queria ter você aqui Queria ter você aqui Então me chote Dois 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 da sua mercadoria Praia a gente fez amor Se praia a gente fez amor E aí Praia a gente fez amor